E falando em preservação do meio ambiente, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Ocupa quase um quarto do território nacional. Nele moram 25 milhões de pessoas, 15% da população nacional. E o encontro dos povos do Cerrado, que vai até domingo, quer mobilizar a sociedade e os povos que vivem na região para a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais desse bioma. Beleza que invade a cidade. Em Brasília, os IPs florescem e com cores vibrantes se impõem entre o asfalto e os prédios que são símbolo do poder nacional. O IP é apenas um dos símbolos do Cerrado brasileiro, considerado um dos biomas mais ricos do planeta e que vem sendo degradado pela ação do homem. Por esse motivo, preservar essa vegetação tem se tornado cada vez mais importante. O Cerrado tem uma riqueza fantástica, do ponto de vista tanto de alimentação, na área medicinal e ele tem uma outra questão fundamental, que é a questão das águas. O Cerrado, na região onde o Cerrado ocupa, a maior parte da região ocupada pelo Cerrado, é onde estão as principais nascentes das bacias brasileiras. Então a gente precisa discutir, criar meios de fazer uma proposta de desenvolvimento no ambiente, mas sabendo como conviver e como preservar esse bioma. Esse IP é uma das obras apresentadas aqui no Encontro dos Povos do Cerrado, que acontece até domingo em Brasília. Comidas típicas, objetos criados a partir da matéria-prima do Cerrado. Tudo com respeito ao meio ambiente. Você, na verdade, está extraindo produto natural para repassar para os seus consumidores os produtos naturais como mecanismo de qualidade de vida. Durante o encontro, também estão sendo discutidas formas de preservar essa vegetação. Cerca de mil participantes entre indígenas, comunidades quilombolas e organizações da sociedade civil dos 14 estados que vivem nas áreas do Cerrado brasileiro participam dos debates. A partir dos modos de vida sustentáveis que a Rede Cerrado acredita que vai ser possível ter conservação em escala de paisagem, com as comunidades trabalhando no ambiente, promovendo a conservação, gerando alimento, promovendo segurança alimentar, promovendo também geração de renda e inclusão social. Essa agenda ambiental, para que ela crie raiz, para que ela seja assumida pela sociedade brasileira, ela tem que ser apropriada por todos. Nós entendemos que é da discussão de todos, do engajamento de todos, que nós temos um projeto de desenvolvimento regional no território e que valorize a preservação, os ativos ambientais, como forma de alavancar o desenvolvimento da região, preservando, desenvolvendo e incluindo. Preservação que garante não só o sustento das comunidades que vivem no Cerrado, mas também que os IPs continuem dando um colorido diferente à paisagem. O encontro é apenas uma das atividades que o Ministério do Meio Ambiente programou. Programou para o mês do Cerrado. Todas as informações estão no site que aparece na tela. Então, vamos lá. Vamos lá.